A doravinha que veio toda produzida aqui pro baile da Escócia Fode, 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 fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Ela só tem que sear Não quer tampar com os banchum É um disco de costume, né? Piroca, bota, bota Bota, bota, bota Bota o chão na casa Pode a quatro e ar bolando Joga na funda da tua pinota Bota, bota, bota Bota o chão na casa Fode, 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 f Seu cu, do jeito que você gosta Agua com o muflado e a glock nascidora É um pitbull sem colheira, que passa na vihançuda Tô com a cabeça de time, se quema e sem postura A gente quer partir de base, sabe que a culpa é scora De ódio na piroca, na veia então me adora Oi GM meu vulgo, sou a filha da putinha, R&D, DJ Rodrigo Deixa tua tereca funda, Oi GM meu vulgo Sou a filha da putinha, Natan e o L&D Deixa tua tereca funda, Oi GM meu vulgo Sou a filha da puta Vai socar o seu carão, vai socar o seu carão Vai socar o seu carão, vai socar o seu carão Ah, deixa o barril rolar Soca aí brava do meu mano, deixa a honrar Não tem jeito A minha amiga que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro boto Pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Vai tudo é gostoso, e ele vai tá quebrando tudo no bairro de Como de costume, né? E eu boto com pressão, então vai já se prepara na rabatomata Fica na vora, cê entra na vora, cê entra na vora Fica na vora, cê entra na vora, cê entra na vora Fica na vora, cê entra na vora, cê entra na vora, cê entra na vora Fica na vora, cê entra na vora, cê entra na vora A minha amiga que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma pro vento Pediu pra eu te botar, e eu boto com pensão Então vai já se prepara, na rabatomata E aqui chega um braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma pro vento Pediu pra eu te botar, e eu boto com pensão Então vai já se prepara, na rabatomata Fica na vara, cê tá na vara, cê tá na vara Fica na vara, cê tá na vara, cê tá na vara Fica na vara, cê tá na vara Fica na vara, cê tá na vara, cê tá na vara Fica na vara, cê tá na vara, cê tá na vara Fica na vara, cê tá na vara, cê tá na vara Fica na vara, cê tá na vara, cê tá na vara Fica na vara, cê tá na vara, cê tá na vara Fica na vara, cê tá na vara Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Hoje tu tô fuder sem deixar ninguém saber Ele vai botar no teu cozido Tá satana na minha piroca Essa porrada seca, toma Essa porrada seca, ela tá de burra Ela aprotou na minha treta Pra me dar a buceta Vem novinha, faixa rosa Senta aqui na minha piroca Senta na minha piroca Senta na minha piroca Hoje tu te fudeu Sem deixar ninguém saber É assim, eu tô no teu co... Tá satana na minha piroca 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 Toma sua porrada seca, tá, parada seca Toma sua porrada seca, tá, parada seca Deixa o baile rolar Só me faz braba do meu mano, DJ Calambá Não tem jeito